O carro do meu aviso 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 Tá ligando, 33 graus Aqui tem a famosa Aquapoa O carro do meu aviso De água no trato O carro do meu aviso E a turma para Para pegar uma aguinha Até os moradores aqui Acabam vindo aqui Para pegar a água Para levar para suas casas Apesar da seca aqui em Bagé Vamos ver como é que está A água boa Não cheguei ainda Tem a fila Estamos na ficha 80 Vamos lá pegar uma aguinha então Quilômetro 67.9 São 17 horas e 2 minutos 33 graus E aí E aí E aí